Você consegue captar as vibrações. Vem até nós. Quando vem a noite. Mano, e o pior é que mexe esquisito demais. Ele parece... sabe aquele braço índio? Aquele movimento índio com arco e flecha é o movimento dele. Mas é interessante. É. Tem gente para pedir a lancha, vamos embora. Isso é outra coisa. Gente, para quem está ouvindo, vocês estão ouvindo também. A galera falando de seres que apareceram na montanha, de três metros de altura. E em determinada hora, um fala que um deles se movimentou rapidamente, desceu rapidamente, eles nem viram esse ser descendo. E o outro, o que é? É um shopping Miami, não é isso? Isso. Coloca aí para a gente. Esse de Miami, eu não... Ainda não está... Então, pronto. O outro é isso. A galera falando sobre um aparecimento no shopping Miami. Eu vou falar do shopping Miami. O Alvo te fala sobre... Combinado. O do... Lá do shopping Miami, eu vi pelos grupos que tem de ufologia no Instagram. Que agora virou... Como diz, né? Virou febre. Esses montes de grupinhos no Instagram e tal. E eu vi lá, assim, chamado assim, alienígenas vistos em shopping Miami. É que é um monte de carro de polícia, né? E eu lendo os comentários, eu falei assim, gente, mas... Aí eu fui... O que que eu fiz? Simplesmente entrei lá na internet e busquei informações nos jornais lá de Miami. E o que que era? Nada mais do que uma briga de adolescentes. Meu Deus. Em que eles espancaram um motorista de aplicativo lá. Nossa. E a polícia foi chamada, porque é uma área turística. Sim. Então, chamou aquele efetivo, né? De 60 carros de polícia. Tem fotos lá do jornal da briga, aquele monte de jovens com pau na mão, pedras. Basicamente isso. Só que aí caiu na internet. Virou como sendo... Ah, mas por que tantos carros de polícia? Aí a filmagem mostra apenas os carros de polícia chegando. Não mostra a... A briga ou as pessoas... A informação na sua totalidade. Esse que é o grande perigo da internet hoje, com qualquer assunto, né, Fernando? Não é só ufologia. Qualquer assunto. Então, eu penso assim, as pessoas que quando tiverem acesso a uma informação muito fantástica, como alienígenas no shopping, aí a pessoa tem que ter um pouquinho de curiosidade de buscar. É. Não é tão difícil, pô. Foi em Miami. Não. É. Né? E agora, sobre a Lido Mel, o Albert pode fazer um comentário. É. Eu sei que o pessoal que tá aí do outro lado já vai falar. Vem aquele chato falar que não é e tudo e tal. Olha. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte. Este não é o modus operandi dos extraterrestres. Segundo. Aonde que esses camaradas que estavam lá tiraram que aquele sujeito tem 3 metros de altura? Que parâmetro que eles usaram pra isso? Terceiro. Onde é que tá a nave desse caboclo? Se essa terra estava ali em cima. Então, a ufologia, ela é o único estudo que uma imagem não vale mais do que mil palavras. Você pode montar um monte de coisa na internet, no computador, no sistema de computação gráfica. Então, você pode inventar milhares de coisas. Agora, o estudo se torna prejudicial por causa disso. Prejudicado, melhor dizendo, por causa disso. Porque a gente trabalha aí, Paulo, dia-alturnamente pra mostrar uma coisa que tá aí como verdade. Nós simplesmente filtramos tudo aquilo que a gente pesquisa. E vem essa turma aí, fala esse monte de groselha e tudo. Olha, esse extraterrestre aí, entre astros, tá mais fácil nascer cabelo na minha cabeça do que esse caso é verdade. E outra coisa, Fernando, só completando aqui, a filmagem, ela tem um zoom. E aquele local onde aquela pessoa estava era uma pessoa, um ser humano. Ali tem uma espécie de escadaria. Então, o acesso pra descida é fácil. Não é no meio do mato, como as pessoas pensam, né? E não tem nada demais ali. É porque a coisa foi distorcida, foi, né? É. E hoje em dia, pessoas com mais de dois metros de altura é a coisa mais comum. Até surgiu lá a hipótese que era um jogador de basquete do time do Flamengo. Acho que ele fez uma brincadeira. Aí as pessoas acreditaram que era ele. Aí depois ele desmentiu. Ou seja, né? Ali naquele vídeo, na realidade, não tem nada demais ali, na minha opinião. Tá certo. Na realidade, não tem nada de realidade. É que mentira. É, na realidade, não tem nada demais, né? Porque caiu na internet e vira uma realidade, né? É isso aí. Pra muitos, né? Pra muitos, né?